Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés Mais perto quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e te render glória e aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Quando lutas vierem me derrubar firmado em ti eu estarei Pois tu és meu refúgio, ó Deus E não importa onde estiver, no vale ou no monte adorarei A ti eu canto glória e aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Senhor, eu preciso do teu olhar Ouvir as batidas do teu coração Me esconder nos teus braços, ó Pai Toda minha alma deseja a ti E junto com os anjos cantarei Tu és santo, exaltado Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia